Considerando todos os países emergentes, com população de pelo menos 10 milhões de pessoas, só dois têm gastos públicos maiores do que o Brasil em relação ao tamanho da economia, a Venezuela e a Polônia. No caso da Venezuela, por conta de uma política de governo desastrada e as consequências tão claríssimas, a crise inclusive de refugiados venezuelanos no Brasil deixa claro como essa política econômica não funciona e não funcionou. No caso específico da Polônia, a razão é uma população muito envelhecida que faz com que os gastos de previdência sejam muito elevados. Excetuando-se esses dois países, nenhum país tem gastos de governo maiores do que o brasileiro entre os países emergentes de tamanho minimamente razoável. Por que isso é importante? Porque quando um país gasta muito, quando um governo gasta muito, ele precisa financiar esses gastos. Igualzinho funciona em casa, só existem duas formas de financiar gastos. A primeira delas é se endividando. Você não tem o dinheiro para pagar, gasta ainda assim, você tem que ficar cada vez mais endividado. Isso o Brasil tem feito muito, isso é preocupante porque em um determinado momento alguém vira para você e fala não vou mais emprestar dinheiro porque não tem jeito, você vai acabar não conseguindo me pagar. E quando isso acontece, os gastos têm que ser abruptamente cortados para o nível que as receitas permitem. No caso do governo, as receitas são basicamente a arrecadação de impostos. E aí é que vem a questão. Como o Brasil gasta demais, ele tem que cobrar impostos demais. Também, apenas Venezuela e Polônia, entre países emergentes com 10 milhões de habitantes ou mais, tem impostos mais elevados do que o Brasil. Por que impostos elevados são um grande problema? Porque os impostos, obviamente, são incluídos, primeiro, no preço de tudo que nós pagamos. Uma das razões pelas quais os preços dos produtos no Brasil em geral são mais altos do que nos outros países é exatamente porque os impostos no Brasil são mais altos do que em outros países. Em segundo lugar, os impostos tiram dinheiro do bolso dos consumidores. Consumidor, quando as pessoas pagam mais impostos, ficam com menos dinheiro para poder gastar com outras coisas. Como elas gastam menos, as empresas vendem menos. Como as empresas vendem menos, elas contratam menos. Segunda consequência de mais impostos são menos empregos e com salários mais baixos. Porque a outra consequência é que quando você tem uma menor procura por emprego, os salários tendem a ser mais baixos. Bom, o que poderias fazer para mudar essa situação no Brasil? Muita coisa. Apenas para citar um exemplo, uma proposta feita pela OCDE mostra como, com algumas medidas, o Brasil poderia poupar 500 bilhões de reais por ano de gastos. Reduzir os gastos em pelo menos 500 bilhões de reais por ano. As principais medidas dessa proposta são, em primeiro lugar, reformar as transferências sociais. O Brasil tem um monte de programas ditos sociais que não são sociais. Isso porque o que acontece na prática é que quem mais se beneficia deles não são os mais pobres. As características que são necessárias para alguém conseguir receber aquele benefício, o que acaba acontecendo é que, muitas vezes, os mais pobres não conseguem se qualificar para recebê-lo. E quem recebe é gente que, no Brasil, ou é classe média ou, às vezes, até os mais ricos. Segundo ponto, a previdência social. O Brasil transfere, através da previdência social, dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. E isso não se justifica. Só aí a gente conseguiria ter uma economia anual, nesses dois grupos, de mais de 200 bilhões de reais. Mas tem outros pontos tão importantes quanto. Melhorar a eficiência do gasto da educação. O Brasil tem uma situação sui generis que ele gasta muito. O gasto por aluno de universidade no Brasil é igual ou maior do que dos países mais ricos do mundo. Em compensação, ele não gasta quase nada e gasta muito mal com a educação básica. Se você acabasse com a questão de gratuidade de universidades e gastasse mais com a educação básica, ainda assim geraria uma economia adicional anual de mais ou menos 100 bilhões de reais por ano. Além disso, a gente deveria alinhar os salários do funcionalismo público com o que o setor privado paga. O funcionalismo público, para fazer exatamente a mesma coisa, ganha muito mais do que a iniciativa privada. E não existe nenhuma justificativa para que isso aconteça, em particular considerando que o funcionalismo já tem uma grande vantagem que é ter estabilidade de emprego, que não existe na iniciativa privada e são os salários da iniciativa privada que pagam os salários do... os impostos da iniciativa privada que pagam os salários do funcionalismo. Depois tem que ter uma reforma tributária, em particular o simples precisa ser reformado, mas tem um monte de outras coisas de uma reforma tributária que poderiam fazer mais uma vez com que o Brasil tivesse uma economia aí na faixa de praticamente mais 100 bilhões por ano. E por fim, um monte de subsídios e exonerações que existem que poderiam ser eliminados se a gente juntar isso tudo e mais algumas outras coisas menores, 500 bilhões de reais de economia, 500 bilhões de reais de impostos a menos, com menos impostos, produtos mais baratos, mais empregos e salários mais altos no Brasil. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. E aí